Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver um grupamento de humanos que vivia distante de todos os outros, nas terras geladas do norte da Terra-média. Pouco se sabe sobre os Lossoth, aqueles homens que viviam debaixo de muita neve e frio no norte da Terra-média, e que desempenharam um pequeno papel na história dos Dunedain. Vamos ver hoje o que nós sabemos deles. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão de se inscrever, e depois já clica aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para os Linshade 2.0, Blaze of Glory, Walter Targaryen, Lourenço Berger e Breno Monteiro. Lossoth está em Sindarin e é formada por Loss, Neve e Hoth, Tropa. Portanto, é algo como Horda ou Tropa da Neve. Eles eram também chamados de Homens das Neves de Foroshel. Esses homens eram remanescentes dos Forodwaith, que era o antigo povo que vivia no norte da Terra-média. Forodwaith também é Sindarin e significa algo como Povo do Norte. Tanto a região quanto esses homens atendiam pelo mesmo nome. Era um grupo quase desconhecido que vivia no extremo norte. Aparentemente estavam lá desde os dias antigos. Eram reconhecidos como pessoas resistentes, até porque viviam no ermo gelado próximo a Angband, a fortaleza de Morgoth. Com a mudança da Terra, na Terceira Era pouco havia sobrado de Forodwaith e os descendentes daquele antigo povo foi morar perto da Baía de Gelo de Foroshel. Mas o Norte Gelado continuou a ser chamado de Forodwaith. Foroshel significa algo como Gelo do Norte e também é uma palavra em Sindarin. Embora ficasse a pouco mais de cem léguas do Condado, o clima da região ainda era de extremo frio. Os Lossoth construíam suas casas na neve e podiam correr no gelo com os pés apoiados em ossos. Eles também costumavam se locomover em carroças sem rodas. Embora vivessem isolados no Cabo de Foroshel, os Homens das Neves às vezes iam acampar nas praias do sul da Baía, aos pés das montanhas. Foroshel era uma das regiões do chamado Hermo do Norte. Era o nome da tundra gelada das partes do norte da Terra-média. A Baía de Gelo de Foroshel era uma grande massa de água que tinha uma parte que chegava a alcançar as pontas das Montanhas Azuis e um pouco das Montanhas da Névoa. Pode-se presumir que os Lossoth viveram sem muita influência dos Númenóreanos. Na época do Reino de Angmar, é bem possível que tenham sido obrigados a recuar ainda mais para o oeste. Inclusive, os Lossoth tinham medo do Rei dos Bruxos e diziam que ele podia controlar o congelamento e o degelo. Em algum ponto do passado, os Lossoth se retraíram para o Cabo de Foroshel, de onde evitavam ser incomodados e ameaçados. Em 1974 da Terceira Era, o poder de Angmar cresceu e o Rei dos Bruxos tomou Fornost. O Reino de Arthedain caiu e o último Rei Arvedoy precisou fugir. Arvedoy resistiu nas Colinas do Norte o máximo que conseguiu, mas depois precisou partir com sua guarda pessoal. Disse que ele só conseguiu escapar devido à rapidez de seus cavalos. Nas montanhas, Arvedoy buscou refúgio nos túneis das antigas Minas dos Anões. Mas, tomado pela fome, buscou auxílio junto aos Lossoth. Ele encontrou um acampamento dos Homens das Neves na praia, e eles se recusaram a ajudá-lo de início, pois as joias que o Rei poderia lhes oferecer não tinham valor para eles. Além disso, tinham medo que eles sentiam do Rei dos Bruxos, então evitariam ajudar o inimigo de Angmar. Mas, no misto de pena do Rei e medo de suas armas, acabaram lhe fornecendo alimentos e abrigos feitos de neve. Não restou mais nada a Arvedoy, a não ser esperar ali que viesse alguma ajuda do Sul. Arnarth, que viria a ser o primeiro chefe dos Dunedain, como nós vimos lá no TT nº 151, informou a Círdan que seu pai tinha fugido para o norte. Um navio de Círdan, então, partiu para procurar o Rei. Depois de vários dias viajando em condições adversas, o navio chegou a Forochel, e os homens viram de longe as fogueiras feitas pelos homens com a madeira que o mar levava. Mas o mar ainda tinha muito gelo, pois o inverno demorava para acabar. Os Homens das Neves nunca tinham visto uma embarcação daquelas, e ficaram assustados. Agora eles já estavam mais amigáveis, então levaram o Rei e seus companheiros entre nós o mais próximo possível do navio. Então, os homens do rei não tinham visto uma embarcação daquelas, e ficaram assustados. um barco veio ao seu encontro. Apesar disso, os Homens das Neves estavam inquietos, pois eles farejavam perigo no vento. Seu líder disse a Árvedui, Não monte no monstro do mar. Se as tiverem, os Homens do Mar poderão nos trazer comida e outras coisas de que necessitamos. E vocês podem permanecer aqui até que o Rei dos Bruxos vá para casa, pois no verão o poder dele mingua, mas agora seu hálito é mortal, e seu braço frio é comprido. Mas Árvedui não seguiu o conselho do líder dos Lossoth. Agradeceu pela ajuda e lhe entregou o Anel de Barahir. Disse que aquele anel não tinha poder algum, exceto a estima dos membros de sua casa. Disse também que se os Lossoth tivessem alguma necessidade, os Dunedain poderiam resgatar o anel em troca de estoques do que eles precisassem. E para ver a história completa do Anel de Barahir, confiram tudo em detalhes lá no TT nº116. Não se sabe se foi um acaso ou se realmente os Lossoth tinham um certo poder de previsão. Mas antes que o navio alcançasse o alto mar, veio um vento e uma tempestade, com uma nevasca que reduziu a visibilidade a zero. Os marinheiros de Círidan ficaram sem reação e o navio foi empurrado para o gelo. O casco se rompeu e o navio afundou. Ali morreu Arvedui, o último rei, e os Palantiri afundaram com ele. Somente muito tempo depois, os Lossoth tomaram conhecimento do naufrágio, quando os Dunedain foram recuperar o Anel de Barahir. Talvez vocês tenham se perguntado como os Lossoth conseguiam se comunicar com Arvedui e os Dunedain. Mas o fato é que todos eles falavam Westron, que era a língua falada dentro dos limites dos antigos territórios de Arnor e Gondor, incluindo desde Umbara até Foroshel. Para saber mais sobre a língua geral, o Westron, confiram lá o TT nº207. Como podemos ver, os Lossoth eram altamente adaptados à vida na neve e no gelo, tendo seus próprios meios de locomoção. Eram bem parecidos com os Esquimóes aqui do nosso mundo primário, até pela forma que construiu suas casas na neve. Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos então um pouco da história dos Homens das Neves de Foroshel. Infelizmente não há muitos escritos sobre eles, mas pelo menos nós sabemos que eles tiveram uma pequena importância na história dos Dunedain. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao nosso time de padrinhos e madrinhas foram os nossos amigos Hermes Conrado Botan. Inclusive eu conheci o Hermes lá no nosso encontro do Tolkien Talk. Um prazerzão Hermes e obrigado por ter se tornado aí o nosso padrinho. E também o nosso amigo Pedro Miquelasso, que é o novo colaborador aqui do TT, que está lá naquela playlist sobre C.S. Lewis. Não deixem de conferir lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixe seu like aqui. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. E não esqueça também de clicar no sininho e ativar as notificações para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON